Opa! Suave rapazada, tranquilo? Estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. Rapazada, hoje vamos aqui fazer um voo topzão com o nosso King Air C90 GT-6, que é esse o nome do avião. Então, vamos estar fazendo um voo top com o King Air. Então, bora que bora rumos aos 200 inscritos. Também bora deixar aí 12 likes. E é nóis rapazada, espero que vocês gostem do vídeo. Quem gostar deixa seu like, compartilhe, comente aí nos comentários. E é nóis, tamo junto e fui! Tchau! Tchau. Oры E aí E aí E aí Obrigado. 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 50 4 30 20 10 20 20 20 21 21 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 28 29 25 25 25